Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Aeropauta, um canal voltado para tentar entender as principais notícias do Brasil e do mundo. Pessoal, o vídeo curtinho, rapidinho, apenas para caso vocês que já tenham visto as principais notícias que estão rolando no mundo da pilotosfera, de empresas que estão vindo ao Brasil fazer roadshows. Às vezes vocês podem ver a palavra roadshow, às vezes vocês podem ver a palavra screening, é quase a mesma coisa. Quando você vê lá roadshow, normalmente são empresas que vêm até um outro país, aqui no caso, vêm até o Brasil. E aí eles, normalmente é num hotel, num aeroporto, alguma coisa assim, e aí eles explicam tudo sobre a empresa e que eles estão aí atrás de profissionais para voar nas suas respectivas empresas. No caso aqui pessoal, essa notícia aqui, aqui no site da Aeromagazine, é que a Avion Express, ela vai estar em São Paulo no próximo dia 22 de outubro, de 24, para fazer um roadshow destinado a pilotos interessados em voar frota de Airbus A320. Aqui, pelo menos aqui na reportagem, não está mostrando, está dizendo aqui que o local ainda vai ser divulgado pela empresa, porque tem aquela coisa, pessoal, muitas das vezes você vai no site dessas empresas que vai fazer o roadshow, você se cadastra, eles fazem uma pré-seleção e mandam um e-mail para você naquele e-mail que você cadastrou lá no site deles. Aqui no caso da Avion, é esse aqui, o link dele, inclusive está aqui na reportagem, aqui embaixo, a descrição, você clica aqui na inscrição, ele vai aparecer essa matéria aqui, esse link aqui, e aí você preenche aqui os dados, etc, coloca aqui os dados, põe o seu e-mail, aí quando você sendo selecionado, mesmo você não tendo carteira do avião, de Airbus, por exemplo, eles te chamam para o roadshow, inclusive eu já participei de alguns roadshows aqui, um deles foi da Copa, inclusive fui fazer a seleção lá, etc e tal, e feito isso, você vai aguardar lá na tua caixa de mensagem, vai chegar lá a data, exata a hora e o local, normalmente como eu falei, ou num aeroporto ou então num hotel, no caso aqui de São Paulo, tá bom? Então a Avion é uma empresa que faz parte do grupo Avia Solutions, tem uma frota de 214 aviões, bacana, atuando em 68 países, tá legal? Uma coisa que eu acho interessante aqui, pessoal, foi que para os requisitos para participar dessa seleção, o sujeito, a pessoa tem que ter o type rating, ou seja, tem que ter a carteira do Airbus da família A320, experiência mínima sendo 250 horas só, 250 horas de voo para comandante no A320, e apenas 100 horas no equipamento para co-pilotos, ou seja, se você de repente conhece algum colega que acabou de entrar numa empresa aérea aqui do Brasil e está com 100 horas só, só que o grande sonho dele, a vontade dele é ir voar na Europa, voar ou então ganhar em euros, que é a melhor parte, uma das melhores partes, né? Inclusive, dependendo da empresa, eu não sei seguramente se avião, não lembro se avião, ajuda no sentido de você tirar seu FAA. Quando eu fiz, eu lembro que até o FAA, o FAA não, desculpa, a EASA, até o EASA eles ajudavam no termo de, tanto de treinamento, de você se preparar para o EASA, quanto a documentação para você tirar a EASA. Eu lembro que quando eu fiz, há um tempo atrás, eles ajudavam nesse aspecto para você tirar o EASA. Imagina você tirar um EASA, voando numa empresa dessa, você conseguir tirar um EASA e de repente você vai voar aí, cara, abre as portas do planeta inteiro para você, da Europa inteira. Enquanto o FAA abre as portas basicamente apenas para os Estados Unidos, o EASA abre as portas para vários países, né? Enfim, então, é só para lembrar vocês, tá bom? Sobre a questão aqui da Avion Express. O link está aqui, né? Para você participar aqui do Roadshow, tá? E também a Air Astana seleciona acomodantes com piloto de A320 na CAE Guarulhos, né? Entre 4 e 12 de dezembro, ou seja, aqui tem bastante tempo, né? Então, a empresa Air Astana do Cazaquistão vai selecionar acomodantes com piloto de A320 lá na CAE, aqui em Guarulhos, tá bom? O Interessados... Eu estou aqui no site do SNA, tá, moçada? O Interessados, basta clicar aqui no link de jobsontarsetana.com.br Os benefícios deles estão aqui, ó. Você clicando aqui vai abrir todas essas informações aqui, ó. Achei bem interessante, né? Quais são as aeronaves, as rotas, o tipo de aeronaves aqui, ó. A partir de 2025, o Boeing 787, de repente você quer voar um avião, uma... Você sabe aí de alguém que queira voar um avião maiorzão, né? Não apenas o A320, a família A320. Os type rates, né? O que precisa, né? O que exige, né? Então tem que ter aí o custo de piloto comercial. Pra quem não tem... Outra coisa interessante nesse caso aqui da Air Astana é que você não precisa ter o type, tá? Você não precisa ter a carteira se ter voado o Airbus A320. Gente, ó, que interessante, ó. Mínimo de 400 horas, 200 horas em avião multimotor, né? Multicrew, ou seja, né? Normalmente empresas aéreas ou taxa aéreos, né? Tem voado um avião... É... É... Multi-engine, né? De dois motores. É... No último dos 12 meses, né? E pra comandantes, né? Quem tem... Tanto quem tem a carteira do Airbus, quem não tem a carteira do Airbus aí, ó. Mínimo de 2.200 horas como comandante, máximo de 55 anos. Tem voado nos últimos 12 meses, né? Aí, ó, que legal, pessoal. Mais opções aí. Os benefícios da empresa, as perspectivas de carreiras, né? Pra capitão, upgrade capitão, total de 3.500 horas no modelo... É... Aeronaves multimotoras, etc e tal. Tem tantas informações aqui bonitinhas pra vocês. Salários, 2... Entre 3.200 e 4.700 o... É... Fixos aí, né? Etc e tal. Tem a... A... A shift allowance, né? Que eles chamam... Aqui é night allowance, né? Mas também chamada de shift allowance, né? Que é os... As benefícios pra quem se voa de noite, noturno, etc e tal. Enfim, pessoal. Todas as informações pra vocês aqui. Como é que funciona o processo seletivo, né? A application, que é a primeira fase e tal. A documento, se vai mandar os documentos, etc. Vai fazer a seleçãozinha. Simuladorzinho. Normalmente, simulador é feito um simulador de Seneca, né? Havia um analógico, né? Pelo menos, de alguns colegas que fizeram o processo nessas empresas aí da Europa e também do Middle East, etc. Falaram que foi um simulador de Seneca, né? É bem tranquilo. Na Copa, por exemplo, eu lembro que era o simulador de Seneca, inclusive, tá? Bem tranquilo. E, enfim. Então, tem aí, pessoal. São mais opções aqui pra vocês. Pra quem tem desejo de voar internacional, abrir as portas do planeta e ganhar um salário melhor. São as opções que temos aí, tanto da Avion Express quanto da Air Astana, tá? Vídeozinho rapidinho pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça, pessoal, aqui embaixo na descrição do vídeo, deixa o seu like. Desculpa, aqui na descrição do vídeo tem aqui o nosso link da nossa rede social pra você deixar lá um direct pra gente. Mandar uma mensagem com uma matéria, né? Sugerindo uma matéria. E pode utilizar um pseudônimo, tá, pessoal? Ó, eu quero ser chamado de piloto somente. Beleza, a gente vai chamar somente de piloto. Vamos indicar vocês aqui que vocês mandaram a matéria pra gente, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.